E o governador Carlos Massa Ratinho Jr. falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a organização do trânsito e o atendimento à população. É realmente um momento muito duro de monitoramento de toda a nossa equipe da Defesa Civil e automaticamente é organizar o trânsito de tudo isso. Nós montamos também uma equipe junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a nossa Polícia Rodoviária Militar, de um trabalho de organização de toda essa mobilidade. Então nós estamos desobstruindo a rodovia da Graciosa, provavelmente ali será uma rodovia de passagem de carros ligando o litoral até a nossa capital. E nós estamos desviando o trânsito também para outras rodovias, 116, até que a gente consiga criar um fluxo ali que dê segurança para passar nessas duas rodovias que são importantes para o Estado. O mais importante nesse momento é dar a garantia que não aconteça outro desmoronamento, que não tenha uma outra tragédia e, acima de tudo, fazer esse fluxo de atendimento de saúde. Nós temos já a equipe da Secretaria de Saúde em contato com os prefeitos do litoral para que não haja nenhuma falta de medicamento, de oxigênio, de qualquer produto que é importante para a continuidade do atendimento à população no dia a dia. Eu baixei um decreto também na parte da manhã, criando toda uma assistência para as prefeituras do nosso litoral. Falei com alguns prefeitos, inclusive, onde nós vamos dar toda a assistência, inclusive de equipamentos e também de óleo diesel para os equipamentos das prefeituras, para fazer a manutenção das ruas que foram alagadas, até mesmo fazer todo esse cuidado que vai ter que ter agora, talvez, na desassoriação de rios, para que essa água possa ir embora o quanto antes. Mas, enfim, é uma situação de calamidade realmente grande. Nós estamos com toda a equipe nossa, dessa situação de crise, 24 horas trabalhando, para que a gente possa, de alguma maneira, passar o mais rápido possível, voltando à normalidade e salvando o máximo de vidas.